E aí galera do canal Meu Perfume, sou eu de novo Moisés Maciel e hoje a resenha do primeiro contratipo do canal O The Blue da In The Box, será que parece mesmo com o Blood Chanel? Fica comigo Bom pessoal, tá chegando agora? Se inscreve aí, deixa o seu like que hoje tem uma resenha diferenciada Hoje é um perfume contratipo, é um inspirado num dos maiores perfumes da história, que vale toda a hype que tem, que é o Blood Chanel O The Blue da In The Box, será que parece mesmo? Será que ele é tão bom quanto dizem que é? Antes de falar do The Blue, a gente tem que falar do perfume que inspira ele, que é o Blood Chanel, da Casa Chanel Um dos perfumes mais famosos e mais vendidos do mundo, de uma qualidade espetacular É um perfume que eu tenho uma relação de amor e ódio com ele, vamos dizer assim Que eu acho que ele tem um dos aromas, uma das fragrâncias mais completas da perfumaria masculina mundial Porém, na minha pele, ele nunca teve um desempenho nem minimamente satisfatório Eu só testei a versão Ode Toilette e ele fixa por casa de 4 horas e meia Quando muito, 5 horas e projeta por 45 minutos Pra um perfume tão caro isso é ruim Mas eu sei que eu sou voz isolada, tá? Não precisa ficar bravo Com grande parte das pessoas isso não acontece, infelizmente É uma tristeza minha Em breve eu vou testar o Eau de Parfum pra ver se eu consigo um desempenho um pouco melhor De fato, a fragrância é espetacular É uma madeirada super elegante, super fino, super consistente, completo Muito redondinho, muito bem encaixado, natural Aquele toque incensado que ele tem de mistério, de noite Que deixa o perfume muito interessante e diferenciado É de fato um perfume dificílimo de se replicar Muitas empresas já tentaram fazer isso E deram com os burros na água Porque é muito complexo É muito difícil qualquer perfume da Chanel ser replicado com perfeição Porque a Chanel tem alguma coisa nos laboratórios deles Nos perfumistas deles Que eles criam perfumes que são mutantes São difíceis de compreender Eles se comportam completamente diferente Em situações diferentes de clima De pessoa Ação do ano Enfim, eles se transformam É muito diferente como a Chanel trata a sua perfumaria Para as outras casas design do mundo Mas a In The Box se propôs a esse desafio E lançou um perfume que atende Atende de maneira satisfatória A demanda de um Blender Chanel contratipo Ou The Blue da In The Box É um bom perfume? Sim, sem dúvida, é um bom perfume É melhor que o da Chanel? Claro que não Mas isso não é demérito Porque é muito difícil ser melhor do que o Chanel Vamos começar então pelos pontos mais fortes do perfume Para onde ele fica mais parecido A saída dos dois me lembra bastante Os primeiros 15 minutos do Bleu e do Bleu de Chanel Na minha pele são parecidos Não são muito parecidos Mas eles são parecidos Conseguem identificar facilmente Que se trata de um contratipo do Bleu de Chanel Mas dali para uns 15 minutos Até o meio da evolução do perfume Eu acho que é onde a In The Box pecou mais Porque quando entra um incensado mais presente do perfume Acompanhando o amadeirado E eu acho que ali E eu até entendo o porquê Porque é uma nota muito difícil de se trabalhar Eu entendo que ali de fato A In The Box deixou a desejar Eles ficaram bem diferentes O incensado vem bem mais atrasado No contratipo do que no original E numa intensidade bem menor Com relação à secagem dos dois Que é onde está mais o foco Nas madeiras do perfume Eles são parecidos mesmo Na secagem eles têm uma semelhança grande E na saída eu também acho que sim O problema é o meio do caminho Que é quando a parte que você mais aproveita do perfume Quando ele ainda está exalando bem E você se sente aquela sensação perfumada Aquela nuvem de perfume em volta de você Qual que é o ponto fraco do perfume da In The Box Na minha opinião A performance Ele consegue comigo Uma performance ainda mais intimista Do que o Bleu da Chanel Porque o Bleu Ele dura pouco na minha pele Mas o tempo inteiro que ele está comigo Eu consigo sentir ele com facilidade No perfume da In The Box Isso já não acontece Ele sai mais potente do que o perfume da Chanel Ele sai com um punch legal Só que aí ele tem uma queda muito acentuada de desempenho Da parte da projeção inicial Do blast inicial Para notas de coração Ele não tem uma curva linear Ele tem um degrau mesmo Ele cai Ele despenca de desempenho E fica muito, muito rente a pele Um perfume em segunda pele mesmo Ele consegue fixar por umas 5 horas ali Eu não posso mentir para vocês que não chegue Comigo nunca chegou em 6 horas Então eu tenho que ser honesto aqui É 5 horas com boa vontade Um pouco menos É 4,5 Não vai passar disso Ele tem uma performance Para um eau de parfum E um perfume contra tipo Eu tenho vários perfumes da In The Box É bem decepcionante, tá? Eu esperava um perfume Para solucionar o problema Que eu tenho com o Chanel De performance Eu achei até Bom, não vai ser muito parecido Vai ser ali Uns 75% parecido Mas vai ter uma performance muito melhor Já me atende para o dia a dia E eu me surpreendi com os dois Eu achei que ele fosse ser menos parecido E ele é mais parecido Ele chega perto de uns 80% de semelhança Sim, chega Se descontar o incenso Que é uma discrepância O comportamento dessa nota incensada Desse acorde incensado É totalmente diferente nos dois Descontando isso O restante do perfume Eles são bem parecidos Mas a performance Que é o que eu buscava Não me atendeu Tem um custo-benefício interessantíssimo Um Blender Chanel Tá beirando os 800 reais E um perfume da Indebox Mal passa de 100 reais Ele te entrega um perfume bom Bem construído Bem encaixado Não é um perfume artificial Tem as notas muito Plastificadas Aquele cheiro de borracha Não, não Ele tem uma qualidade Realmente muito boa Dos perfumes da Indebox Que eu conheço É um dos mais naturais E mais bem construídos Mais redondinhos Mais encaixadas as notas Só que de fato Ele não consegue entregar Uma similaridade Ao Blender Chanel Muito importante E tampouco entregar Uma grande performance Que é algo que eu sempre busco Na Indebox Eu reforço aqui Porque a Indebox Se tornou a grande Indebox Porque faz perfumes parecidos E com potência Com desempenho Com substância E aqui não aconteceu isso Aqui tem um perfume Que é parecido Mas não tem esse desempenho Não tem essa performance toda E decepcionou sim Mas e aí Qual que é o veredito Vale a pena Substituir? Não De forma nenhuma Mas eu acho que Esse dos perfumes Que eu tenho Da Indebox É o mais me decepcionou Eu esperava Um desempenho diferenciado Não encontrei Se você pensa em substituir Para o uso no dia a dia Com cuidado Se alguém já te conhece E você usa o Chanel Como assinatura E passar para o Indebox As pessoas vão perceber A queda de qualidade sim Não precisa ser um perfumista Ou alguém treinado Para perceber a diferença Eles são substancialmente diferentes Nesse quesito Com relação à qualidade das notas Mas não é um perfume ruim Isoladamente falando Ele é um bom perfume Ele tem uma qualidade Dentro dos perfumes Contratipos nacionais Diferenciada Eu acho que ele se torne bom Comparando com o perfume Que ele se propõe A contratipar Muito obrigado Até uma próxima Se inscreve aqui no canal Que vai ter sempre Uma resenha sincera Honesta e verdadeira Honesta e verdadeira Muito obrigado Até uma próxima E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho